Hoje aqui é toque de caça E para de zoar os outros por causa da roupa Não, não tava zoando Tritinho, saco Aqui eu vou te ter que tirar foto nova Aqui eu trouxe duas camisetas Aí o Gabriel, nossa, você vai trocar de roupa por causa do programa? Não, é pra foto, caralho É, eu achei que era pra, tipo, ah, como é gravado Vou trocar pra não parecer que é da mesma roupa Ah, eu já fiz isso Já gravei uns 4 ou 5 programas E ia trocando a blusa Cara, por mim, eu vinha de bermuda e chinelo Que é o que eu faço Eu não vim assim Porque pelo menos um tênis assim Pra não ficar muito feio, eu venho Mas na, aí eu gravo TV também Durante a semana, aí na TV eu tenho que ir de calça É um sofrimento É foda Mas logo eu chego frio, aí você vai agradecer Ah, aí eu vou de capotão, vou de boa Estão prontos? Sim Bom trabalho a vocês Obrigada Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek Onze, nove, sete, três, um, três E eu errei em entonação Onze, nove, sete, três, um, três, meia, meia, dezessete Hey! WhatsApp da Rádio Geek Onze, nove, sete, três, um, três, meia, meia, dezessete Você está na Rádio Geek Não desliga não, viu, meu? Começando mais um News Game Seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek Você está escutando Naruto, suba o som E com essa abertura meio Anime Station Nós vamos ter uma entrevista hoje com Rodrigo Lario da Play TV E eu estou com a minha correspondente sempre de Curitiba Olá Monique Alves, tudo bem? Olá Pedro, olá galera Sejam bem-vindos a mais um News Game Começando na sua quarta-feira Exatamente, nessa quarta-feira, às seis da tarde Vocês estão conferindo aí o programa gravado Que a gente sempre grava um dia anterior E vamos trazer aí algumas notícias do mercado de entretenimento eletrônico Sobe o som, Gabriel Você ouviu aí a abertura da segunda temporada de Naruto, Haruka, Kanata As novidades que a gente tem hoje Nova expansão de World of Warcraft chega dia 14 de agosto Outras novidades Monique, vai lá falando comigo No Heroes Here lança série de vídeos mostrando os bastidores de seu desenvolvimento Eu tenho uma novidade legal dessa notícia Porque eu estava um dia andando na Avenida Brigadeiro Faria Lima Estava lá à toa E eu encontrei um dos integrantes da Mad Mimic Que é a empresa responsável pela No Heroes Here Então eu passei no estúdio deles E tá sendo muito legal o trabalho que eles estão fazendo lá Eles estão mandando jogos brasileiros inclusive pra fora do Brasil E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui no programa Também temos o novo jogo brasileiro O Olho do Dragão Um RPG brasileiro que ensina química Também temos novidades da BlizzCon BlizzCon você acompanha Monique? Às vezes eu acompanho É porque eu não entendo muito de jogos da Blizzard Eu acompanho um pouco o Hearthstone Por causa do meu namorado que gosta E o Overwatch, né? Que é um jogo que eu gosto também Exatamente, o Overwatch aí tá ganhando cada vez mais prêmios Acho que vai ser outro destacão desse ano de 2018, né Monique? Como sempre, né? O Overwatch chegou pra ficar, né? Exatamente E a gente também tem algumas informações aí da GDC 2018 Com a Abra Games apresentando os resultados do evento Sobe o som, Gabriel Primeira novidade Chegou uma data pra expansão Na nova expansão de UOL Que é 14 de agosto Para a expansão Battle for Azeroth Que é a nova expansão Desse MMORPG Ele vai trazer aí diversos conteúdos Extras Justamente pra resgatar aí O ataque devastador da Legião E o novo A descoberta de um novo recurso poderoso Chamado Azerita Que é o sangue do planeta ferido Que colocou a Aliança e a Horda Que colocou a Aliança e a Horda à beira da guerra A expansão, ela lembra bastante Os antigos jogos de Warcraft Da guerra entre os humanos e orcs Mas envolvem todas as raças aí Do universo de Warcraft Os heróis das duas facções podem fazer aí os preparativos para a guerra Num site especial que está presente no nosso parceiro Drops de Jogos Vocês vão ter aí upgrades para os personagens até o nível 110 Que podem ser usados imediatamente E os jogadores que fizerem compra antecipada Poderão começar a sua jornada para recrutar as quatro primeiras raças aliadas Novas da expansão Que incluem os valentes Draeneis Forjadores da Luz No lado da Aliança E os ancestrais Filhos da Noite No lado da Horda A gente vai ter também Nessa nova expansão Tanto a versão Standard Quanto a Digital Deluxe Disponíveis aí Uma por R$ 139,90 E outra por R$ 179,90 São todas essas informações aí São encontráveis no site oficial Da própria Blizzard E em seu blog oficial Tratando aí de todos os Toda a parte histórica do game Todas as novidades realmente desse RPG massivo Que a galera pode conferir diretamente na internet Sobe o som, Gabriel Segunda novidade que nós temos aqui Que eu falei que eu tinha algumas informações Que é No Heroes Here Lança uma série de vídeos Mostrando os bastidores de seu desenvolvimento Quer falar um pouquinho, Monique? Ora, primeiro eu queria dizer Que esse jogo é divertidíssimo Eu joguei ele na BGS Ele é muito legal, gente Quem não jogou ainda Agora tem oportunidade Porque ele está chegando também Para os consoles E é disso que a gente vai falar um pouquinho Pouco mais de seis meses Após o lançamento oficial O jogo está perto de chegar também Para os principais consoles Dessa geração Que são o PlayStation 4 O Xbox One E também o Nintendo Switch Não pense que o Switch ficou de fora, não E para comemorar esse momento A Mad Mimic Que é estúdio criador do jogo Preparou uma série de 13 vídeos Contendo detalhes e curiosidades Sobre o desenvolvimento De seu Castle Defense operativo O jogo estava inclusive disponível Na BGS Em diversas feiras brasileiras E fez um sucesso tremendo no ano passado Sendo premiado fora do Brasil E eles estão com um estúdio cada vez maior Lá na região da Faria Lima Contando com uma assessoria de imprensa especial Lá da Geekster Do pessoal da Geekster E diversos desenvolvedores Estão se criando lá na Mad Mimic Que realmente é esse estúdio Que ganhou reconhecimento Uma curiosidade, Monique É que o No Heroes Here Fez tanto sucesso na Brasil Game Show Que o Hideo Kojima Ganhou uma camiseta deles lá no SBT Cara, isso é incrível E outro também O No Heroes Here Ele saiu até na Famitsu Sim Teve uma matéria na Famitsu É absurdo o sucesso desse jogo É muito legal É um jogo brasileiro Jogo Brazuca, BR nosso Tá lá fazendo sucesso E ele é muito bom Ele é muito divertido Então é realmente Desejar o que for de melhor pra eles Eles estão aí desenvolvendo Todo esse material Junto com a galera também do Distortions E diversos outros games E todo mundo pode conferir aí As curiosidades desse jogo Super bacana Gabriel, sobe o som A gente aqui vai receber Os nossos convidados Aqui da Play TV Para entrevista A nossa produção Tá providenciando A entrada deles aqui No estúdio A gente vai começar Essa entrevista bacana Antes de falar De outras novidades Aqui na Rádio Geek A gente também vai falar De outro jogo brasileiro Vamos falar de outras novidades E sobe o som, Gabriel Bom, enquanto o pessoal ainda está chegando aqui no estúdio Enfim, estão entrando aqui o pessoal da Play TV A gente vai começar a fazer uma entrevista bacana Enfim, contando algumas novidades dessa emissora Que trata sobre animes e games Fica à vontade aqui Me mudei pra lá em novembro do ano passado Virei meio Eu sou gerente de produção e programação da Play TV Então basicamente eu cuido Da grade de programação Tipo, que horas vai passar qual programa Converso com as produtoras Recebendo ideias De novos programas Ou desenvolvendo ideias Pondo em produção ideias Que já foram aceitas e tal Então de certa forma É um trabalho que eu faço muito Em qualquer lugar Tipo, me dá um telefone com 4G Que eu estou trabalhando É, exatamente E eu me mudei pra Londres Em novembro do ano passado Mas tem uma questão estratégica da empresa A respeito de você estar em Londres De certa forma, assim Não deixa de ser Assim, o ideal seria eu te dizer Que eu estivesse no Vale do Silício, né Se fosse seguir a finco, assim Qual é o assunto da Play TV, sabe Mas não deixa de ser um dos centros na Europa Onde as coisas, de certa forma Até acontecem em primeiro, assim Então assim, mas eu estou lá Meio chegando ainda, né Você chega, as pessoas não conhecem o canal O canal não é exibido na Europa Então tem todo um relacionamento Que tem que começar ainda Com produtoras de game Com distribuidoras Com organizadores de eventos Com toda, sabe Com o pessoal que faz cinema Com o pessoal de música Com todos esses assuntos Que tem a ver com a Play TV Não dá pra chegar com o pé na porta, né Você vai chegando, você fala Você se apresenta Oi, eu sou o Rodrigo Estou produzindo aqui, estou gravando E uma das ideias Aí, tentando responder a sua pergunta De se tem uma estratégia Nisso tudo É poder estar lá Onde a notícia Onde o fato Onde as coisas estão acontecendo E tentar mandar isso pra cá De certa forma, assim É difícil É difícil É difícil por causa disso Assim, de Deles Não conhecerem o veículo Por mais que a gente fala Mande um milhão de vídeos Que estão na internet E tal, não sei o que E pro outro lado Também tem muito aquela coisa Assim, tipo Ah, não, tudo bem Então você tem que falar Com o cara que tá lá no Brasil Que cuida do Brasil Sabe Você fala Não, mas então Eu tô aqui, sabe Então Às vezes fica esse Nesse começo A gente ainda tô Distribuindo cartões Assim, sabe Oi, cheguei Fazendo networking E me explica uma coisa Vocês já Vocês já tinham Uma atuação forte Aqui no Brasil Principalmente programação De games Programação fechada Programação pra animes Vocês passaram Pra uma reformulação Qual que é o objetivo Dessa reformulação Da Play TV hoje E também Falar que a gente Tá com a nossa âncora Que é a Monique Alves Que tá diretamente De Curitiba Perguntar se a Monique Tem alguma pergunta também Então, ele falou Que ele trabalha Praticamente pelo telefone Ou seja Isso quer dizer Que você praticamente Trabalha o dia inteiro Porque a gente Hoje não larga mais O telefone, né Se puder responder As duas perguntas Manda ver Oi, é Monique, né Oi, Monique Com certeza A gente Não só A gente começa A trabalhar bem Mais assim, né Porque você tá O tempo inteiro online Como tem a questão Do fuso horário também, né Então eu até falei Com o pessoal Da minha equipe Aqui no Brasil Falei, gente Olha, eu começo A trabalhar Às 10 horas de Londres São 4 horas na frente Vocês estão muito Dormindo aqui São 6 da manhã Aqui no Brasil Vocês estão tipo Apagados Quando dá umas 7 da noite Lá em Londres Que eu já tô tipo Ó, chega Acabou meu dia Vocês estão aqui A milhão, né Então as 7 da noite Aqui no Brasil São 11 lá Então às vezes Eu fico trabalhando De 10 da manhã Às 11 da noite Assim Por causa De estar online O tempo inteiro E por causa De ter essa diferença De fuso horário Assim, sabe Então sim Com certeza A Monique trabalhando Bem mais lá O tempo inteiro E respondendo a sua pergunta A respeito Da programação Eu acho que assim Sempre foi o diferencial Da Play TV É... Eu entrei na Play TV Em 2009 É... Então assim Se a pessoa liga Naquela época Eu acho que até hoje Você sintoniza Na Play TV Com essa assistida Você vê muita música Muita música Muita música Muita música Naquela época A Play TV Surgiu em 2007 2007, 2008 Até 2009, 2010 Quando eu entrei Você fazia muito Uma comparação Da Play TV Com a MTV Sabe? Por causa de ter Muita música E tal E assim Eu entendo A comparação Porque realmente Hoje ainda Se você ligar Na Play TV Você ainda vai ver Muito programa De música Assim Eu acho Até que Só que eu acho Que a comparação Não cabe mais Porque a MTV Não tem mais música Já há bastante tempo Outros canais Também Multishow Também tinha música Já tem menos Aí se dá pra comparar Com o MTV Hits Com o VH1 Com uma coisa assim Sabe? O que eu ia dizer É que assim O que a gente Sempre pensando nisso O que a gente Sempre quis Como diferencial Pra Play TV É Que a gente fala De games Que a gente fala De tecnologia Que a gente fala Entendeu? Seria Bem mal comparando Seria tipo Ah A MTV é de música Que a gente é de games Esse pelo menos É o norte O mindset Que a gente sempre teve E mesmo porque A MTV Eu entendo a comparação Porque acho que Em 2007 Talvez isso fosse Um pouco mais forte Porque a MTV Ainda dava lá O respiro final deles Mas a MTV Ela representou Na verdade Ela era uma televisão Tradicional Que quebrou paradigmas A Play TV Nasceu já na internet Exato E assim Isso que eu te falei Esse norte Que a gente tem Esse mindset Como você colocou Ele é desejado Nem sempre a gente consegue Então isso varia Você me perguntou Se mudou Algumas coisas Na programação E tal Ele é desejado Eu queria ter Muito mais programa Lá em 2009 2010 Eu queria ter Muito mais programa De videogame Do que de música Hoje Eu tenho bastante Programa de música Mas eu acho Que tá um pouco Mais equilibrado Uma mudança recente Que aconteceu São bastante anime ainda Recente foi essa Foi a partir de 2014 Voltaram Porque lá em 2007 2008 Bem no comecinho Da Play TV Tinha um anime Quando tava No canal 21 ainda E aí voltou Em 2014 A gente conseguiu Pegar algumas temporadas E aí assim Isso deu uma mudada De novo Então assim No perfil Da audiência Que era Um pouco mais adulta Um pouco mais masculina Por ser voltado Para games Quando a gente Trouxe os animes Deu uma baixada Bastante Virou uma coisa Pré-team Pré-juvenil E equilibrou Um pouco mais Masculino E feminino Dentro da programação Sabe Com a chegada Dos animes Na programação A gente acabou Descobrindo um outro Nicho Musical E que hoje Eu acho que É de certa forma Um diferencial Da programação Da Play Que é o K-pop Começou com o J-pop Por causa dos animes E aí A gente Opa Tem aqui também Tem o chinês Tem o coreano Opa E o K-pop Foi o que bombou mais Eu diria que hoje Os principais programas Assim em termos de Feedback da audiência E tal São os programas De K-pop A gente tem um Que se chama Ponto K-pop Que é apresentado Pela Babi Dewitt E a gente tem Outros dois Um é de J-pop O outro é de K-pop Hoje ele é um grande Destaque na grade Sim E assim É curioso Porque Ele é um programa De O formato Falando de formatos Televisivos Ele é um formato De certa forma Antigo Ele é um formato De parada de sucessos As pessoas A audiência vota Nos clipes Que eles mais gostam E a gente põe os clipes Na ordem Que é uma coisa Só que aí Vocês pegam uma galera Que eu tava vendo Até Tem até uma brincadeira No Twitter O Zanoberto Flash Consegue as notícias Dos shows No Brasil E acho que Teve um dia Que ele foi falando Acho que era o Phil Collins E aí todos os fãs De K-pop Mas foda-se O Phil Collins Eu quero saber Cadê a música O show do K-pop Lá Ele falou Eu não entendo vocês E aí eu acho Que vocês pegam Esse público Não É totalmente Assim Sabe É A nossa audiência E isso Não é nem só Por causa dos programas De K-pop Ela tem um canal Muito direto Com a gente Então assim Às vezes Eles sugerem Bandas Que não estão Nem na listagem A gente faz Uma listagem Que as pessoas Têm que ir lá Votar Tanto pro K-pop Quanto pro Ponto pop Que aí o ponto pop É a parada De sucesso Normalzona Dos ocidentais Digamos assim Nos ocidentais É super normal Não difere muito De uma rádio Que tenha um Playlist pop Sabe No K-pop A gente é único E muitas das vezes A gente acha Que tá mandando Assim Não A gente Pô Temos uma lista Aqui dos lançamentos De K-pop E aí chega um Chega outro E você vê Umas coisas Começam a bombar Do nada Que a audiência Indicou pra gente Eles entram Na parada E vão Sabe Sobem E assim Engraçado Até porque Esse formato De programa De videoclipes Lá atrás Em 2011 A gente quase acabou Com esses programas Assim Com esses programas De Esse programa De tipo Audiência Votando Num top 10 De clipes Que a gente falou Assim Cara Quem ainda assiste Videoclipe na televisão Você quer assistir Você vai na internet Você digita O clipe O clipe aparece Mas as pessoas assistem Por quê? Porque elas querem ver Que elas votaram Elas querem ver Que o clipe subiu Que o clipe desceu Sabe A gente Quando a gente Anuncia o clipe Tem sempre uma notícia Vinculada Então A gente dá uma Enriquecida No material Não é só o clipe exibido É um pouco pela interatividade Total O outro programa De música Que também vai bem Na programação Os programas Que tem interatividade E é uma interatividade De certa forma Até Eu diria Arcaica Sabe Porque assim O ponto pop E o ponto k-pop É isso É a votação Da audiência Aí tem um outro Que se chama Eu que mando Tem uma versão Chamada Eu que mando Twitter Que é isso Você entra no Twitter E fala Eu quero ver o clipe tal E a gente põe o clipe no ar Com o seu nome lá Fulano de Arroba Fulano de tal Pediu E aí geralmente Tem uma mensagenzinha Vai muito bem E a gente fez Tem uma variação Que é um programa Que se chama Play Hit Que a pessoa Sugere Um game E uma trilha sonora Diferente Da trilha sonora Original Daquele game Que cairia bem Sabe Então sei lá Ele pega um jogo X E põe uma música De uma banda Que ele gosta Aí a gente pede Tenta sugerir música Que não tem videoclipe Sabe Tenta sugerir game Ou trechos do game Que não tem música Que não tem trilha sonora E é como se a pessoa Criasse um videoclipezinho Usando as imagens De um game E assim É um formato Tão bobinho Entre aspas Mas essas coisas Que a pessoa Eu acho que a audiência Quando ela tem facilidade De entender O que ela tá pedindo Eu tô pedindo isso Eu tô pedindo o clipe Que vai passar Eu tô pedindo Um game Com uma música Eles vão montá-la pra mim Eles vão criar esse clipe pra mim É isso que a gente faz No Play Hit Entendeu Você me diz o game E a música A gente monta esse clipe Aí a gente tenta Na medida do possível Fazer lip sync Sincronizar A boca do cara Mexendo com a música Como se ele estivesse cantando Ou então Se tem um clima Meio épico A gente pega uma parte Do game Que tem a ver com isso Vou fazer um videoclipe Usando imagens do game É um mix E esses programas Que tem essa pegada Digamos assim De produção Pra quem é de TV Eu sou de TV Produtor de TV Você fala assim Ai gente Mas é tão básico Você fica querendo produções Não é Às vezes você faz Essas coisas assim E vão muito, muito bem E tem uma coisa também Acho que talvez De long tail Um pouco Na reação do público Porque esse público É extremamente carente Ele encontra na Play TV Essas enquetes Em que ele pode votar E colocar a coisa Como é o mais votado E aí se ver representado De uma certa forma Total Eu acho que A grande sacada Eu não sou do departamento Comercial Mas eu Sempre que eu posso Eu martelo isso Na cabeça deles Eu falo Gente Eu sei que quando vocês Vão na agência O cara te pede números Entendeu Quando a gente pegar Os números absolutos Da TV Não é nada gigantesco Você pegar os números Absolutos De redes sociais Da Play TV Eles estão públicos Pra quem quiser ver Não é gigantesco Entendeu Mas eu acho que A graça não é essa Sabe A graça é Quem são essas pessoas O público da Play TV Ele é tão interativo Com a gente Ele é tão participativo É a palavra certa Ele é tão participativo Ele é tão fiel Ao que a gente faz Que assim Às vezes quando dá um problema Na programação Ou alguma Se alguma coisa dá errado Eles vão lá e corrigem Eles falam Ah Play TV Não sei o que Tá errado Corrige aí Pô Sabe Eles ajudam Ajudam E aí Às vezes acontece assim As pessoas Às vezes estão esperando Começa uma desculpa Sei lá Às vezes a gente Publica alguma coisa Na internet Sei lá Um assunto de música E as pessoas vão lá E perguntam Ah Quando é que vai ter O anime novo Sabe A gente não sabe ainda E aí Outras pessoas Que estão ali Lendo Respondem Ô fulano A Play TV A Play TV ainda tá negociando Você não viu Sabe Eles viram nossos Defensores Defensores Assim Sabe Então é É meio isso Que você falou Assim Eu acho Assim Que é um É um long tail De certa forma No nicho Assim De pessoas que não estão Representadas Mas a galera Se vê De alguma forma Assim E a gente tenta Tomar o máximo De cuidado possível Eu falo isso Sempre quando eu tô Conversando com alguma Produtora Que quer me apresentar Uma ideia de programa Um projeto Assim Eu falo assim Cara Eu não sou a pessoa Eu não sou o sábio Supremo de tudo Não vai me perguntar Ah De quadrinhos Eu não entendo nada De quadrinhos Entendeu Vai me perguntar Então assim Quando o cara vem me apresentar Uma ideia de projeto De um programa Assim Quem é Quem é o seu Quem não Quem é o seu consultor Digamos assim Quem é o seu Você teve a ideia E quer fazer Ou realmente Essa demanda existe Né Não E é mais do que isso Assim É tipo Se você traz Você é uma produtora Você vai trazer uma ideia De programa Play TV Play TV Eu quero fazer um programa Sobre Sei lá As pessoas mais nerds Do planeta Tá Quem é você Pra fazer esse programa Entendeu Tipo Que garantia Que eu Enquanto o exibidor Desse programa Tenho De que você Não vai falar bobagem Porque se você Falar bobagem A audiência vai cair Em cima de mim A culpa é minha A culpa não é sua Que é produtor Entendeu Então Isso é uma coisa Assim que a gente Sempre tomou muito cuidado Assim Em relação ao K-pop Por exemplo Sabe Eu tenho Eu confio Super confio Na minha equipe Na diretora Que faz o programa Nas meninas Que escolhem os clipes Porque elas gostam A Babi Que é apresentadora Ela gosta Entendeu É do meio É do meio Então assim Quando ela tá lá Lendo uma notícia Às vezes ela nem precisa Ler lá o teleprompter Que a gente chama Que é o textinho Que fica passando Na frente dela Pra ela ler Ela sabe O que ela tá falando Ela é youtuber Também Então assim Cara A gente Meio que Né Dessa Entrada dos animes Dessa entrada do K-pop Na programação A partir de 2014 Pra cá A gente começou A abandonar também Alguns formatos Muito padronizados De TV Que é isso Assim E a gente percebe Muito isso A galera que assiste A Play TV Às vezes ele não tá Muito preocupado Se ele tá ligado Numa televisão Ou se ele tá ligado Num canal da internet Entendeu Ele quer ver Me dá um jeito De eu ver De eu assistir Sabe Se é na programação Normal de um canal De TV paga Ou se é Na internet Eu quero assistir Entendeu E eu quero assistir Essas coisas aqui Que eu gosto E que sabe Que são legais Não me empurra A coisa Sabe Achando que Tirando onda De maioral Não sabe Ah eu sou O canal de TV Eu entendo Do que estou falando Não é isso É assim que a coisa Funciona E não funciona mesmo Sabe Sobe o som Gabriel Estamos chegando Aqui no finalzinho Do primeiro bloco Eu não deixei Ela perguntar Mas Monique Alves Está entre nós Faça a sua pergunta Monique Então Rodrigo Hoje a gente tem Um programa de games Na Play TV Né Sim Você pode falar Um pouquinho Sobre O que a gente tem Sobre games Hoje na Play TV E se tem planos De expandir Esse conteúdo Mais pra frente Sim Então Monique A gente tem hoje Um programa Que ele é Ele tem duas versões Semanais É o Game Over Que é feito pelo Arthur Ribas O Game Over Ele é um programa Que nasceu Numa TV regional No interior do Paraná O Arthur mora Em Londrina E com o passar do tempo Virou inclusive Um canal de internet Também Além de Programa de TV E no final De meados De 2017 Ele saiu Dessa TV regional E veio pra Play TV A gente tem duas versões Desse programa Um de meia hora Que passa Sextas-feiras Às 19 Se não me engano E uma versão Estendida De uma hora De duração Que passa No domingo Na sexta É sete e meia E no domingo É às sete da noite Esse é o principal Programa que a gente tem De games O outro É de certa forma Dá pra dizer Que é um programa De games Que é esse Play Hit Que eu tava falando Aqui agora Que é essa mistura Essa criação Que a gente faz A pedido da audiência Misturando Games Com Com música É Eu diria que Esses são os principais A gente tem Às vezes Tem espalhados Pela programação Alguns pequenos drops Que falam sobre 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 videogame E a gente já teve Outros programas Que já passaram Pela grade E volta e meia É Eles entram Em Em reapresentação Assim O próprio trabalho Do Luciano Amaral Também É O Luciano Ele tinha um Programa chamado Mock Em 2016 2017 Ele fez o Glitch Glitch é um programa Que a gente não tem Uma temporada nova No ar Mas que a gente Tá exibindo Essa temporada De 2017 Que é o programa Do Luciano Que é Só sobre games Mesmo Pra quem não lembra De Luciano Amaral Ele tem uma carreira Muito proeminente Na TV Cultura Pesquisem Isso é história Isso é história A gente vai entrar Rapidinho No nosso intervalo Musical E a gente volta Rapidamente Com mais um pouquinho De Rodrigo Lario Falando sobre Play TV E todos os desafios Sobre fazer televisão No Brasil A gente vai tocar Um pouquinho De Final Fantasy Agora no nosso Intervalinho De 10 minutos E voltamos rapidamente Você está na Rádio Geek Apaixonados Pelo que fazem Não desgruda daí Siga a Rádio Geek Nas redes sociais Rádio Geek BR Música Amém. 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 Rádio Geek. Amém. 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 Acesse Radio Geek ponto com ponto BR e baixe já o aplicativo. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo! E dá pra assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria pra pegar um Cineminha e por quê? Responda essa pergunta, ó, pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11-97-313-6617 Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, quatro e meia da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Vocês ouviram aí uma série de Final Fantasy nesse intervalo. Monique Alves, vamos falar rapidinho só duas notícias que tem aqui? Bora, vamos lá. Quais são as datas da BlizzCon 2018, Monique? Fale rapidamente, não precisa ler a notícia toda. Bom, gente, as datas da BlizzCon estão marcadas para o dia 2 e 3 de novembro, como sempre no Anaheim Convention Center. Exatamente, vocês vão poder aí conferir as principais novidades de eSports e dos grandes lançamentos da Blizzard. Outra novidade que a gente tem também, eu falei errado na abertura, não são novidades sobre a GDC. A Tectoy é uma novidade não tão nova, mas marcou aí o finalzinho do mês de março. Lançou duas versões do clássico Atari. Os icônicos aí consoles trazem 105 jogos na versão portátil e 70 jogos na memória. Os preços deles, eles podem ser adquiridos, é o Flashback Portátil e o Atari Flashback 8, eles podem ser adquiridos no site da Tectoy pelos preços de R$ 499 para o console e R$ 479 na versão portátil. Você vai poder conferir Pitfall, River Raid e diversos outros games clássicos. Sobe o som, Gabriel, e vamos seguindo. Agora eu tô sentindo o som, Gabriel, tá legal. A cara dele, eles acham que eu tô ficando surdo. Munique, eu falei muito no outro bloco. Faça suas perguntas ao Lario, o que você quer saber mais de curiosidades. Depois eu queria que você falasse um pouquinho de novas séries que vão ter lá na Play TV. Fala, Munique. Olha, assim, vamos ser muito honestos, né? Hoje a gente sabe que tá diminuindo muito o número de pessoas que assistem televisão por causa da internet, né? Hoje a gente tem o YouTube, onde as pessoas podem assistir o que elas quiserem, na hora que elas quiserem. Então, a minha pergunta é como se tornar, como continuar relevante hoje em tempos de internet e se vocês têm algum tipo de estratégia por trás disso, assim. Não, eu acho uma pergunta, Munique. Assim, eu, enfim, eu já sou um ancião, né? Eu tenho 44 anos. Nossa, que ancião! Então… Ferrou, Munique. Então, assim, na minha época, aquele velho, né? Na minha época, eu só assistia televisão. Mas, assim, na minha época era basicamente televisão, rádio, jornal, essas mídias tradicionais e revista e tal. O que a gente descobriu lá na Play TV, isso foi muito por causa de uma mudança de legislação que teve na TV Paga. Foi, em 2013, uma lei nova que obrigou todos os canais de TV Paga, né? Todos, todos. Isso não é só a Play TV, isso inclui, sei lá, Fox, Sony, inclusive canais estrangeiros, a exibir uma determinada quantidade de programas brasileiros na sua programação. E isso nos obrigou, tipo, a sair a campo procurando novas produções para colocar no canal. Porque nessa procura por novos conteúdos para a programação, a gente foi bater na porta das produtoras tradicionais de TV. E a gente sempre saía muito frustrado das reuniões, assim, com o que eles tinham para oferecer. Eles não entendiam o conceito do canal. Era uma coisa, assim, de oferecer programas de culinária, de viagem. O jovem visto de uma maneira muito caricata, assim. A gente saía de lá, assim, e falava, gente, mas não é isso, sabe? O que será que está acontecendo? E aí a gente falou assim, nessa mesma época, né, 2003, 2014, já existiam os primeiros canais do YouTube, né? A gente começou a olhar e falou, ó, é isso, é isso. Aí via um canal, via outro, falava, é isso, é isso, é isso. A gente foi bater na porta dessas pessoas, alguns deles nem produtora profissionalizada ainda eram, assim. Então a gente ajudou esses canais, inclusive, a se profissionalizar e a adaptar esse conteúdo para a TV. Essa é uma história meio, o lado de qual é o modelo que a gente usou. Mas confesso para você que quando a gente estava fazendo esse movimento, a gente estava com medo, assim, de tipo, mas será que as pessoas vão ver? Porque na nossa cabeça era, tipo assim, já estava na internet. Para o nosso público já não era nada inédito. Por que o cara ia ver alguma coisa na TV que já estava na internet? Foi aquela mesma questão que eu te falei a respeito do formato de um programa de clipes, entendeu? Por que a pessoa vê o clipe na TV se esse clipe está disponível 24 horas por dia na internet para ela, entendeu? Não precisa nem ser votado para isso. Exato. Mas foi uma surpresa boa, assim, que quando a gente colocou, a gente adaptou essas séries, né? E algumas séries que eram canais de YouTube para a Play TV. Eu adoro falar isso e eu vou falar de novo. A gente fez isso primeiro que a Fox, tá? Que fique registrado. Porque, assim, o Porta dos Fundos aconteceu em 2014 ou 2015, se não me engano, a gente está fazendo isso desde 2013. Que é pegar uma série de sucesso da internet, adaptá-la para a TV e colocar no ar. Quando a gente fez isso, os primeiros canais foram o Quatro Coisas e o Miolos Fritos. Que eram canais pequenos, assim, mas que a gente achava que tinha a ver com o tipo de programação que a gente buscava para a Play TV. E foi muito bom, assim, tanto para a gente quanto para os canais. O feedback que a gente teve da audiência era, assim, Nossa, que legal! Programa novo! Apresentadores novos! Porque não conheciam o canal da internet. Ou então, Ah, que legal! Já conhecia esse canal do YouTube! Que bacana que agora eles também estão na Play TV! Então, assim, é... Tipo, o que a gente sentiu é que quem não conhecia passou a conhecer, ou seja, era um episódio, uma programação inédita, de certa forma. E quem já conhecia ficou feliz porque tinha uma outra janela para assistir. Não precisava... Ah, sei lá, estou aqui em casa zapiando, não estou vendo nada. Ah, passou isso aqui. Ah, eu gosto aqui. Eu já vi, mas eu vou ver de novo. Que, de certa forma, né, pode se usar como comparação, inclusive, o Porta dos Fundos, assim. O pessoal já viu 500 vezes aquele episódio lá. Mas está passando, não tem nada melhor para ver. De repente, você deixa ali, entendeu? Certo, resumindo a ópera, seria meio assim, A gente acha, não tenho dados para confirmar, por isso que eu digo que a gente acha, a gente tem essa sensação de que a nossa audiência não se incomoda de aonde está passando. Ela quer ver, ela quer assistir, entendeu? E assim, óbvio que cada um tem suas restrições, né? A TV paga, a TV que a programação que a gente faz é uma TV linear, tudo tem horário marcado, você não viu naquele horário, você perdeu, sabe? Eu nem sempre posso pegar todos os episódios que estão no ar na TV e jogar para a internet, tem toda uma questão aí de licenciamentos e tal. Então assim, eu diria, por um lado, que a gente está em desvantagem em relação a esse novo modo de assistir conteúdo audiovisual, que é o VOD, que é a internet. Mas por outro lado, a gente tem um alcance e a gente está dentro da casa das pessoas, né? O tempo inteiro, que é uma mídia que não pode ser ignorada, sabe? É aquela frase clássica, assim, de tipo a televisão não matou o rádio, sabe? A internet não matou o jornal. As pessoas têm que se reinventar, sabe? A gente tem que se reinventar, o rádio tem que se reinventar. Está aqui vocês fazendo um programa na internet, entendeu? De rádio. De rádio. Ele é o formato mais tradicional de rádio possível. O suporte mudou, sabe? E assim, eu… Aí é uma opinião pessoal minha até, assim, sabe? Eu acho que, porque assim, tem a ver com o que eu faço com música. Eu trabalho, eu tenho um selo, eu trabalho com música. Eu trabalho muito comendo pelas beiradas, com bandas independentes e tal. Eu acho que nenhum veículo, nenhuma janela deve ser desperdiçada, sabe? Ah, eu falo isso muito, converso isso muito com as bandas, assim. Eu estou usando aqui uma comparação de uma experiência pessoal minha, mas que tem muito a ver com o que acontece na Play TV. Eu falo com as bandas, né, com quem eu trabalho. Eu falo assim, gente, olha, vocês querem que saia uma matéria sobre vocês na Folha de São Paulo, mas vocês não leem a Folha de São Paulo, entendeu? Tipo, é a mesma coisa. O que você lê? Você lê a Pit Fork, entendeu? Você lê o blog, você lê o Tenho Mais Discos Que Amigos, entendeu? Então é muito mais… É lá que você tem que sair. É com ele que você tem que falar, entendeu? Então assim, a nossa preocupação lá do lado da Play TV é mais ou menos essa. Se eu consigo passar pra audiência, que tipo… Eu posso não ser o canal perfeito dos sonhos das pessoas que gostam de anime. Gostaria de ser, mas isso nem sempre é possível por várias questões. Mas se eu consigo pelo menos passar essa ideia de que, gente, olha… Você quer ver um programa mais ou menos assim? Tem aqui, sabe? O cara volta e meia, ele vai passar ali. Tem horas que ele vai sintonizar, tá passando um treco nada a ver, entendeu? Mas ele volta algum momento, sabe? É diferente, óbvio, do cara ligar ali no VOD dele ou na internet dele, digitar e assistir na hora, sabe? Então assim, são modos diferentes, assim. A gente tem que aprender a lidar com isso. O que a gente aprendeu nesse pouco tempo até agora foi isso, assim. É de que é uma boa notícia pra gente e para quem produz conteúdo… Produzia conteúdo exclusivamente pra internet de que existe essa janela e de que a audiência não é totalmente contrária. Não sei qual é a palavra, esqueci o termo agora. Ela não é… Ela assiste, entendeu? A nossa audiência, ela assiste. Ela não vai falar assim, ah, não… Ela é fiel, né? Ela é fiel e é mais do que isso, assim. Ela não… Não é refratária a palavra, mas é tipo assim… Ela não se incomoda, sabe? Tipo assim, ah, não, sabe? Eu não… Jamais assistirei TV. Tem muita gente que você fala hoje em dia… E as pessoas falam, não, eu não consigo assistir porque eu não tenho TV a cabo. Você vai perguntar pra uma pessoa aí já, tá… Sei lá, a nossa audiência, vai perguntar pra nossa audiência. Tipo assim, você vai gastar dinheiro aonde? Pagando TV a cabo ou pagando um Netflix, um Amazon Video, uma coisa assim? Ele vai gastar no Netflix. O Netflix tem tudo que ele quer? Não. Não tem. Entendeu? Inclusive, assim, o Netflix passa essa ideia pras pessoas, né? De que é um mundo infinito. Não é. É extremamente limitado, pelo contrário. Extremamente limitado. Sempre é. Ah, a internet pode ser um mundo ilimitado. Só que aí você cai em umas questões assim, tipo… Tá, esse conteúdo que você tá vendo aí, ele é legal? Que aí é um outro assunto, entendeu? É, as piratarias mil, né? Exatamente. Você acha tudo na internet? Acha, sabe? Voltando meio pra minha seara, pro meu… Porque eu trabalho pessoalmente, que é música. Ah, você acha tudo no YouTube? Acha. Acha mais música no YouTube do que você acha no Spotify. Só que o do Spotify é legalizado. Paga uma merreca de nada pros artistas, mas paga, sabe? E o YouTube nem sempre paga, entendeu? Porque às vezes tem um cara que pegou, subiu ali e essa música não tá identificada e já era, entendeu? Então assim, tudo bem. A gente iria pra uma outra questão aqui, sabe? Mas pensando só nos meios legais de assistir conteúdo audiovisual eu não acho que… Eu não imagino a Play TV como o único o canal dos sonhos, o canal do coração das pessoas. Não, nós somos mais um. Mas tem que ser um mais um que as pessoas não esqueçam que você existe. É mais ou menos isso, assim, é por aí. E aí, enfim… E eu tava pensando um pouco quando me sugeriram essa entrevista contigo aqui hoje e você falou agora há pouco da banda que quer sair na Folha de São Paulo e não ler a Folha de São Paulo. Tava pensando, é interessante trazer vocês pra cá porque assim como vocês, a gente é novo a gente tá surgindo nesse contexto digital a gente aqui da Rádio Geek tá fazendo muita presença em eventos e aí eu ia te perguntar, até que eu falei agora no intervalo, dei a pista da pergunta como é que é fazer televisão no Brasil nessa era digital a partir de 2007? Tem grandes dificuldades, né? Tem, tem grandes dificuldades, assim… Tem um lado que fazer TV ou fazer conteúdo digital as tecnologias ficaram muito baratas e isso ficou pra qualquer um. Então assim, né? Existem milhões de canais na internet canais do YouTube eu sempre falo canais da internet mas eu quero dizer canais do YouTube porque eu sei que existem outros players de vídeo mas… E todo mundo pode gravar se o celular que a gente tem aqui tem mais capacidade e mais qualidade de vídeo do que a câmera que eu usava em 2007 se bobear, entendeu? Então, isso facilita isso barateia ao mesmo tempo que isso aumenta por outro lado a competição disso que foi o que a Monique perguntou de como disputar a atenção das pessoas como disputar a atenção das pessoas não é um problema só das mídias tradicionais é um problema de todo mundo quem cria um canal do YouTube hoje precisa disputar a audiência com um trilhão de pessoas, entendeu? O grande desafio de fazer TV hoje em dia eu não diria que é muito tecnológico ou, em certo aspecto até o financeiro do tecnológico, né? Os custos, né? Os custos de se fazer TV continuam altos óbvio, se comparado aos outros maneiras de se difundir conteúdo audiovisual mas não é o principal problema o principal problema é isso mesmo é atrair a atenção das pessoas entendeu? Então, a luta nesses mais de 10 anos da Play TV é criar conteúdos relevantes pra nossa audiência pra criar conteúdos relevantes pra nossa audiência a gente precisa entender a audiência e a variação é sempre muito grande você não pode falar ah, eu fiz um estudo aqui e só vou fazer outro estudo daqui a 10 anos não, esse estudo é quase que mensal, assim, sabe? as variações muda toda hora muda toda hora então, essa é a grande dificuldade assim e... vocês têm apostado muito em live? YouTube, Facebook pra alguns eventos? tem, tem com... a gente... a gente meio... porque eu cheguei a participar de uma delas, hein? exato até te fez perguntar sobre isso a gente... a gente... no começo a gente tava muito afobado com isso confesso, assim de dar obrigação essas regrinhas que se criam e todo mundo aceita e depois você não sabe muito porquê até o momento que você começa a fazer e ver que essas regras não têm muito sentido por exemplo ah, tem que ter constância tem que ter... o cara tem que saber tem que saber que toda terça-feira seis horas da tarde tem uma... uma live eu falei, peraí, cara vocês estão... a gente tá justamente saindo do linear o que as pessoas mais gostam do mundo hoje em dia é que o Netflix você assiste a hora que você quiser a hora que você quiser e agora tem que ter hora pro negócio então não tô entendendo, sabe? voltamos a ser TV voltamos a ser TV a diferença é que é um streaming sabe? então a gente no começo a gente meio derrapou por aí assim, na obrigação de ter que fazer lives, pouco fazer a gente meio era um senhor trabalho lá e uma produção gigante e tal não sei o que lá pro treco não render bem assim, sabe? e não era só render bem em termos de tipo ah, tem pouca visualização às vezes não rendia bem o assunto mesmo, sabe? porque ter pouca visualização pra mim isso é uma coisa que tem que ser construída com o tempo, entendeu? eu falei olha, gente nós somos uma TV o diferencial que a gente tem que ter entre a gente produzir uma coisa e um garoto no quarto dele fazer uma live que a gente tem que mostrar que a gente é uma TV tem que ter o mínimo de profissionalismo técnico e de produção sabe? de tipo, né chamar as pessoas produzir pauta fazer, sabe? preparar um roteiro não é chegar e falar abre o microfone aí que eu vou falar não é então vamos tentar então assim dar um trabalho de produção pra um retorno que às vezes era meio capenga assim, não só de audiência mas de conteúdo mesmo pra que a gente fez isso? que conclusão se tirou daí? o que se conversou? que conteúdo foi gerado? conteúdo então assim a gente deu uma recuada e eu falei pro pessoal lá falei assim olha, vamos fazer quando o assunto for relevante quando o fato puxar um assunto relevante, sabe? e de novo a quantidade de gente visualizando pra mim é a menor das preocupações nesse momento entendeu? é isso acho que a gente tem que fazer um negócio ali que seja bacana que quem tá se forem poucos mas que os poucos que estão assistindo sejam entretidos porque no final das contas é isso, assim tanto a TV linear minha lá quanto a live que a gente faz você tá ali pra o que? pra entreter as pessoas o cara liga a televisão porque ele quer ser entretido ele quer saber o que que tá acontecendo então é é por aí que a gente tem que tem que saber fazer isso bem assim, sabe? são os principais cuidados que a gente tem lá na hora de fazer uma live ou de produzir programa ou de correr atrás de novos programas é sempre por aí assim entendi e Monique você tem pergunta? a que eu ia fazer na verdade você fez desculpa que era essa parte de envolver internet com a televisão de fazer conteúdo pro YouTube e tudo mais deixa eu só fazer uma pergunta a gente tá chegando agora no finalzinho e eu precisava fazer essa pergunta vocês estão produzindo uma série sobre hackers qual que é a ideia dela? então a gente teve uma primeira temporada que foi ao ar em 2016 de uma série chamada Hackers com 10 episódios de meia hora produzido por uma produtora aqui de São Paulo chamada Media Land que a ideia era meio essa assim quem são? sabe? o que é hacker o que é cracker o que é seguro em tudo e eles fizeram um trabalho muito bacana eu confesso que assim eu de novo como leigo no assunto a primeira vez que eu assisti a série eu falei assim nossa mas esse assunto tá muito técnico tá pesado quem vai assistir isso vão ser só quem tá interessado em programação em TI cara a série foi pro ar e foi um retorno absurdo assim sabe? muito maior do que vocês esperavam muito maior do que a gente esperava se não me engano até hoje assim de postagens nossas em redes sociais acho que a primeira postagem que era um teaserzinho em vídeo do programa foi acho que até hoje deve ser ainda disparado com mais visualizações mais interação então foi uma série que deu muito certo a gente tá partindo pra uma segunda temporada que deve demorar um pouquinho ainda pra ir pro ar então assim tem essa série que tá sendo feita a gente tem outros programas por vir também tem um que vai se chamar GTA de GTA se chama abreviação para Geek Tour Adventure olha aí geeks é não posso falar muitas coisas a respeito porque ela ainda tá em produção e tal mas assim é basicamente viajar pelo país mostrando os eventos que tem a ver com cultura geek que tal e é vão ter oito episódios se não me engano o que mais tem essa tem tem uma outra série que se chama geeks ponto geeks é isso também produzida pela Media Land dez episódios de meia hora é daqui a pouco a Media Land vai contratar a gente pra fazer a Rádio Geek eu vou achar que eu dou a dica lá fechou que é isso mostrando como é que as pessoas que trabalham é geek num sentido amplo as pessoas que trabalham com essa coisa que eles gostam muito e que não é esse né não é o normal não é não diria normal mas não é esse não é a coisa mainstream entendeu então temos ilustradores que trabalham que fazem quadrinhos temos temos youtubers são dez episódios eu não consigo eu poderia até olhar ali e te dizer quem são os personagens de cada episódio mas de cabeça eu sinceramente não me lembro vai estrear agora final de abril começo de maio eu não tenho o horário dele na grade ainda posso até passar isso pra vocês depois então assim a gente tem uma leva de programas por vir voltados pra essas pessoas assim ou é para essas pessoas verem algo que elas gostam né no caso por exemplo sei lá um anime ou um programa sobre animes ou como é o game over lá do Arthur ou até de certa forma esse caso por exemplo do Geeks e do GTA de certa forma é um programa sobre sobre essas pessoas sobre quem são esses personagens quem são essas pessoas que é o que a gente procura pra grade da Play TV assim essa conversa ela veio melhorando muito com os produtores de conteúdo no sentido de entender o que a gente quer que a gente trabalha muito com parceria né a gente tem alguns programas que são produzidos lá pela Play TV que é o caso do ponto pop do ponto K-pop que eu te falei umas faixas de videoclipe e tal que são produzidos pela gente o resto a grande maioria vem de produtoras independentes brasileiras e no começo era muito isso a gente batia muito na parede assim tipo não cara você não está entendendo não é isso agora por exemplo o Must eu acabei de voltar da Rio2C que é a antiga RioContest que foi um encontro que teve de TV música audiovisual games tecnologia no Rio de Janeiro na semana passada de várias reuniões com produtoras o Must das produtoras agora todo mundo chega pra falar eu tenho um projeto sobre esportes qual é o projeto sobre esportes a gente vai acompanhar uma equipe todo mundo fala exatamente a mesma coisa igual tipo eu escutei uns três ou quatro projetos sobre vamos mostrar as vidas dos youtubers sabe aquele Globo Repórter quem são quem são os jogadores profissionais onde vivem como se reproduzem é tipo gente pelo amor de Deus sabe aí é que eu bato naquela tecla quando eu estou conversando com as produtoras mas quem é o seu especialista quando vão fazer o Rock Gold de esportes essa é a minha pergunta que eu deixo no ar esse é um bom programa o Gabriel aprovou aqui pode fazer comentário Gabriel eu acho uma boa ideia Rock Gold de esportes é tipo você bota sei lá o Guinho Zezinho e Luizinho pra zoar os overkill de League of Legends eu acho que a gente tinha que pensar o negócio é assim podia podia eu faço host aqui eu lidero todos os anões você já tem uma ideia pra me propor já temos aí produção com produção Play TV gente eu queria agradecer a sua presença Rodrigo Lario que isso obrigado pelo espaço Monique você quer que eu dar uma última palavra nenhuma mas eu gostei dessa ideia eu tava pensando por isso que eu fiquei aqui tão pensativa como seria esse Rock Gold de esportes é tudo fruto da minha mente doentia vocês vão ter que me aguentar muito os melhores programas saem de mentes doentias pode ter certeza viajei agora nisso como seria isso então agora vocês vão conferir mais uma música de Naruto para encerrar o programa Gabriel assuma aí as coisas você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem